Você sabe como a sua mente funciona para tomar as decisões e se relacionar com as pessoas? Como você toma as suas decisões? Quais emoções guiam as suas ações? Tem dificuldade de dizer não para as pessoas ou de tomar uma decisão que impacte o seu futuro e o futuro dos seus filhos? Aqui você começa a entender por que a sua agenda, suas priorizações não te obedecem e o seu dia não rende. O fato aqui é que existe uma probabilidade de mais de 70% de você tomar decisões com base no emocional. Sabe por quê? Não tem nada que aconteça com a gente, à nossa volta, que não esteja diretamente e profundamente relacionado com fatos anteriores, pensamentos, ações, palavras, atitudes geradas por nós ou por outras pessoas. Cada cena, cada evento, cada encontro sempre está relacionado com tudo. Cada ação nossa gera resultados e consequências, alegria ou tristeza, frustração ou realização. Então a produtividade sempre envolve relacionamentos. Um dos problemas é que temos a tendência de achar que todos são como nós, enquanto de fato 75% das pessoas são diferentes entre si. Essa tendência de achar que todo mundo é como você traz consequências ruins, falhas de comunicação, falta de confiança, relações de trabalho difíceis, incapacidade de persuadir, influenciar e até a liderança ineficaz. O componente mais importante em qualquer tarefa que precisa ser realizada são as pessoas. E isso inclui você. Veja só esse exemplo. Vamos supor que você tem o valor de segurança muito forte, tem necessidade de fazer coisas que te façam se sentir segura. A vida te fez assim, suas histórias, suas experiências, pessoas que influenciaram você. Essas coisas eu chamo de regras internas. O ponto é que existem algumas regras que, se quebradas, te fazem se sentir insegura. O que afeta o seu comportamento, seus relacionamentos e, por fim, suas ações, seus resultados, aí a sua produtividade. Se, por exemplo, para se sentir segura no trabalho, você precisa se sentir reconhecida, precisa ouvir feedback do seu chefe, dizendo que está indo no caminho certo, essa é a sua regra de segurança, sua, não a do seu chefe. Se um dia o seu chefe não te fala nada e você está esperando que fale, então provavelmente você se sentiria insegura. Mas, na verdade, essa é uma condição da sua regra interna, entende? Para ele, por exemplo, pode ser que o valor do desafio seja mais importante. Ao te colocar um novo desafio, ele está demonstrando um elogio ao seu trabalho. Para ele, te dar um novo desafio é a melhor forma de te elogiar. Provavelmente você nem percebe e fica cada vez mais insegura com a situação. Tudo porque vocês têm valores diferentes. Sem ter essa clareza e seguir a tendência de achar que vocês são iguais, você começa a ter mais atitudes que te deixam insegura. Fala menos com ele, começa a aceitar tudo o que o seu chefe te pede, não questiona, evita conflito, não se expõe, começa a achar pelo novo. Sabe o que vai acontecer? Afastamentos, falta de sinergia e menos trabalho em equipe. E os seus resultados provavelmente vão cair. E você vai trabalhar mais, entende? Isso pode valer para todas as relações que você tem. Como é que resolve isso? Primeiro, você precisa identificar as diferenças entre as pessoas para depois aprender como aplicar esse conhecimento e aí sim iniciar uma relação ganha-ganha, onde os objetivos serão alcançados com harmonia e equilíbrio. Aqui entra o conhecimento dos seus valores. Saber reconhecer um valor é uma competência que pode ser desenvolvida. Os valores foram criados na sua cabeça por experiências vividas por você. Interações com as pessoas, vitórias, traumas, a sua educação. Eles agem a sua cabeça como regras criadas com base na sua experiência. Uma forma que o seu cérebro aprender a reagir ao ambiente externo. E as suas regras não são as mesmas que as minhas. Cada um tem a sua. Parece óbvio, né? Claro que as pessoas pensam diferente de você. Mas a gente acaba não tendo consciência disso e age no dia a dia como se todos fossem iguais. Agora que você sabe que o motivo de as pessoas pensarem diferente de você são os seus valores internos, você pode se sentir mais confortável para mudar o seu comportamento flexibilizando os seus. Estando mais consciente dos seus valores, terá mais segurança de falar sobre o seu trabalho, ser mais firme nas suas priorizações, pedir feedback se sentir necessidade, sem gerar a expectativa de que o seu chefe e seus colegas funcionam como você. Não somos iguais. Melhora até o relacionamento com o marido nas tarefas domésticas. Se ele deixa algo para fazer, como não estender a toalha, é muito provável que aquilo não esteja incomodando ele verdadeiramente como incomoda você. Você pode ter o valor de ordem muito forte e ele não. Há que ter diálogo, porque não é claro para ele que existe essa regra em você. Ele nem sabe que existe uma regra. Procure não gerar a expectativa o tempo todo. É melhor para você. Eu vou ser transparente com você. Não é fácil aplicar esse conceito. Requer comprometimento seu, paciência e perseverança para repetir essa prática. Mas é o que você precisa, porque eu te digo que é simples de aprender e tem método para isso. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL